Faz pra não perder meu tempo, faz com o senhor mesmo. É rápido, a gente não dói não, a gente pega a cera, quente, faz de conta que aqui é o anel. A gente passa assim, espera esfriar um pouquinho, só e pude de uma vez, não dói nada. Então é isso, galera, está começando mais um Manda que eu faço aqui no canal, beleza? Aquele quadro onde você escreve os seus comentários aqui embaixo nos comentários. Eu escolho o mais criativo e travo pra vocês toda semana. Show de bola? Portanto, ó, já clica em gostei pra você não esquecer de clicar durante o vídeo. Então clica em gostei agora aí, apenas 2 mil likes é a meta para esses desafios. Show de bola? 2 mil likes vai estar fortalecendo demais o canal. E se você é novo, tá chegando agora de paraquedas no canal e ainda não me conhece, muito prazer, sou Josimar Ravarenga, seja bem-vindo aí, valeu? Se inscreva no canal pra você não perder os vídeos que eu posto toda semana. Show de bola? Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e é isso aí. Agora, sem mais enrolação, vamos para o primeiro desafio. Mas antes, Lucas, solta a vinheta. Pede informação das pessoas e depois sai correndo. Quanto a arra de espera é? Você sabe se vende a sair aqui perto? Sai, sai, você vai encontrar na primeira da praia. A casa de vídeo está longe aqui? A casa de vídeo? Tá perto. A casa de vídeo? Vai embaixo. Música Gostaria que você pedisse informação às pessoas E passasse maquiagem em você Para ver a reação delas Aquele McDonald's que tem aqui Tem esse McDonald's E o da praia, qual que é? Fala que é um McDonald's na praia Da praia do Forte Da praia do Forte É essa que tá aqui na frente, no caso Tem que chegar lá Um pouco Não tem erro no caso Eu pego a praia aqui Viro o que? Direita Ou esquerda Você é de Cabo Frio? Você é de Cabo Frio Dá uma dificuldade aqui Ah, você sabe ir na praia Mas depois Fala baixo? É só ir reto Não tem erro não Eu acho que é pra cá Não tenho certeza não Deixa eu dar uma olhada aqui Chegar lá Antes das 7 horas Você acha consigo? Tá Trabalho Aham Que deideiro Maneiro? Ficou borrado? Tá maneiro Só vai querer me beijar Só vai querer me beijar Não, beijar não Beijar é sacanagem Isso não é trabalho Tá bom? Borrei muito Borrei muito não Tô aprendendo ainda Valeu 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 Chega na casa das pessoas E pergunta se foi de lá que pediram Depilação Anel Pra não falar A palavrinha mágica Boa tarde Tudo bem? Desculpa a demora Beleza, desculpa a demora Cheguei Vamos fazer o procedimento? O procedimento é contigo, né? Beleza, aonde vai fazer? Aqui fora ou lá dentro? A depilação Boa tarde, pessoal Desculpa a demora Quem vai fazer o procedimento? O procedimento Depilação Depilação Não, não Depilação Depilação, pô Vai pra lá ontem Marcaram comigo Agendaram Depilação Pra eu vir aqui fazer Então, mas não deram o nome Falou só a característica Só Falou, vai tá lá Você pode chegar lá E já pagou até a metade Entendeu? Aqui é 400 Depilação Não, o nome não deram Ligaram pra clínica Marcaram, agendaram pra cá Pra vir fazer Porque tem vergonha De fazer na clínica Depilação Porque é depilação Íntimo Íntimo Anal Entendeu? Aí tem vergonha Marcaram Não, não Não, não Não, não Desculpa até falar Desculpa até falar Assim, sabe? Porque as pessoas Tem vergonha Aí ligam Pra vir domicílio A outra metade Seria aqui Pra fazer depilação Anal Então, mas não deram o nome Só falaram Só o endereço Na gamboa Chegou o golpe Do resto do jogo Pra fazer depilação Anal Mas não é o senhor Quer fazer depilação? Anal? Sou empregado Ah, tá Porque Tem gente que fica Com vergonha Fazer depilação Sabe o que é anal, né? Sabe o que é? Sei, sei Então, depilação No franzido Aí a pessoa fica até Sem graça De fazer lá na clínica Aí pede pra gente Vim em domicílio Fazer Aí eu preciso fazer Vem aqui nesse 450 Vou até colocar na lua Mas, tipo assim Já tá até pago, cara Pode ser qualquer um Você pode Quer fazer logo não? Aproveitar? Vamos fazer logo, rapaz Eu tenho que fazer Tomografia Ah, tá Eu tenho que ir por Rio Entendi Caraca Porque eu vou virar Ah, tem que fazer tomografia Da atrás Pra ver se a traca Tá 100% boa Pra não operar de novo Entendi Pô, achei que eu já ia Logo pra operar Aí eu trouxe a luva Aí tem que começar O procedimento Vai ter que ser no senhor Anda, desça daí Pra gente fazer 100% é familiar Não, né? Você já fez isso É familiar Não Não, pai É familiar Pra não perder meu tempo Faz com o senhor mesmo É rápido A gente não dói não A gente pega a cera Quente Aí faz de conta O que é o anel Aí você passa assim Espera esfriar um pouquinho Só é piso de uma vez Não dói nada Na veia? Hã? Na veia? Na veia? Não, rapaz Não, no 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 Pode ser o senhor mesmo A gente faz rapidinho Será que é o filho dela então? Pediu? Eu sou o filho dela Pra fazer depilação anal? No 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 Mas vamos pra não perder tempo Faz com o senhor mesmo rapidinho Faz um rapidinho Isso não vai doer nada Ninguém sabe não Seria interessante fazer com o senhor logo Não, não posso lá E se não tivesse um trabalho Faria? Depilação Não Não usaria da goiaba? Fazia ou não fazia? Fazia não, né? Aí vai atrapalhar Rapaz, rapaz Daqui a mão que caiu Aí vai atrapalhar Vai atrapalhar meu serviço Desce aí, rapaz A gente vai ali no cantinho Ele rapidinho Escondido Ninguém vê não Tá bom então Obrigado Chega aqui Aproveitar Porque eu não Te amo Falar com ele Qual o nome dele? Tunico Tunico, né? Cheguei, Tunico Ô, seu Tunico Cheguei Tipo assim Se for um caso do senhor Tranquilo Ninguém vai saber não Ninguém vai saber nada não A gente faz rapidinho É que eu tô com horário marcado Entendeu? Quando eu rádio, eu rádio na direte Não, porque na cera Na cera demora mais nascer Entendeu? A gente faz rapidinho Na verdade é uma pegadinha A gente tá gravando aí, cara Tá lá atrás da árvore gravando você lá Tá lá atrás da árvore gravando você lá Tá na câmera escondida lá A gente tá gravando uma pegadinha É uma pegadinha Então é isso, galera Esse foram os desafios de hoje Espero que vocês tenham curtido bastante Vem aqui embaixo nos comentários E deixa pra mim um novo desafio Pra eu trazer semana que vem pra vocês Show de bola? E ó Não esqueça do like Se você não deu no início Ainda dá tempo Clique em gostei agora mesmo E tá ajudando aí a fortalecer o canal Valeu? Tamo junto E até o próximo vídeo